Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda e estou aqui mais uma vez com a minha parceira do coração que é a Supcase. Gente, eles me enviaram mais alguns produtos para eu fazer review aqui para vocês, tá? Lembrando que você compra pelo Mercado Livre, a loja fica na China, você pode comprar pela loja deles, mas você pode comprar pelo link do Mercado Livre que eles têm a pronta entrega num depósito aqui em São Paulo, então chega super rápido. Eles me enviaram, para vocês terem noção, chegou aqui, veio do depósito de São Paulo para mim, eles me enviaram por Sedex, chegou de um dia para o outro, então chega muito rápido. E como eu já mostrei aqui para vocês, a Supcase eles trabalham com produtos para proteger os nossos aparelhos aí, para quem é igual eu. Na verdade não precisa nem derrubar, né gente, para proteger mesmo, porque a gente sabe que a gente não paga barato e eles têm desde capa para celular, capa para relógio, notebook, tablet, tem de várias marcas, Samsung, Apple. Então vale a pena você conferir que eu tenho certeza que vai ter algum lá que vai... Gente, as capinhas de celular tem uma mais linda que a outra, todas coloridas e elas são resistentes, elas são anti-impactos. Esses Apple Watch e o da Samsung também, o da Samsung eu já tenho, né, que eu coloquei no meu relógio, eles são top, eles protegem realmente. Esses dois produtos, eu sou da... eu sou da pegada Samsung, o meu marido é mais da pegada da Apple. Porque chegou, eu já queria mostrar aqui para vocês, né, para vocês aproveitarem aí, porque tem algumas das peças deles que estão em promoção. E o meu marido, ele está viajando, gente, então eu não vou conseguir mostrar no aparelho, porque ele levou o relógio dele e o tablet dele, mas eu vou mostrar aqui para vocês certinho, vou mostrar como funciona e depois, quando ele chegar, eu posto uma foto aqui nos stories com as capas no produto para vocês verem, tá? Então vamos começar, vem super bem boladinha, quem viu o outro vídeo já viu, né, eu até mostrei no meu relógio, o meu relógio é o Apple, é o Apple, olha a pessoa, é o da Samsung, então vem nessas caixinhas, aí vem aqui, olha, com os dados da Supercase, tá? E tem outras cores, eu peguei na cor preta, porque o relógio do meu marido é preto e ele queria... olha isso, gente, elas são super resistentes, toda emborrachada, e para mim, na minha opinião, esses relógios aqui, eles vêm... vocês sabem que a tela é bem rente aqui, né, tanto da Samsung quanto da Apple, e qualquer batidinha que você dá, risca, o meu já está riscado, e quando eu coloco, quando você coloca essa proteção, não, porque ele fica para baixo, então não tem o perigo de riscar, eu não conhecia esses produtos, se eu conhecesse quando eu comprei o relógio, eu já teria comprado junto para proteger o relógio, tá? Ó, aí você vem aqui, ele tem vários tamanhos de regulagem, ó, tá vendo? Tem os buraquinhos, tem os botãozinhos, gente, é top, a qualidade dos produtos dele me surpreendeu, esse daqui, então, é para... ó, vou colocar aqui para a referência para qual modelo que é, mas tem vários modelos lá, tá, gente? E esses daqui estavam no galpão aqui de São Paulo, então chegou super rapidinho. E aí eu também peguei o do tablet, deixa eu deixar a referência aqui para vocês saberem para qual é. Tablet não, né, gente? Eu falo tablet, é o iPad. Aí vamos abrir, eu nem abri, estou abrindo aqui com vocês. Gente, eles mandam um capricho, eu precisava, né, porque o negócio já é, já é anti-impacto. Olha o material, ai, nossa, é igual as tapas de celular deles, muito bacana. Eu vou tirar aqui do saquinho, ó, o saquinho vem... opa, perdeu o foco. Aí, voltou. O saquinho vem lacrado, eu vou abrir aqui. Calma lá, deixa eu abrir o saquinho aqui para eu conseguir mostrar para vocês. Olha, também peguei na cor preta. Aí vem aqui, olha, as instruções, opa, de como usar, acho que é o mesmo processo da capinha de celular. E olha, ele tem a... deixa eu ver, gente, calma lá, deixa eu ver. Ele tem a proteção... ai, que bacana, gente, ele tem a película do... de... Ó, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Ah, acho que eu não posso tirar para colocar, tá vendo? Mas ele tem a película para você colocar, ó. Ele fica bem protegido, ele tem a película, gente. Olha que bacana, muito bacana mesmo. Deixa eu ver aqui, tem a entrada, olha, para você carregar, tá vendo? Tem todas as entradas do iPad e tem isso daqui que vem nas capinhas de celulares deles, que eu acho o máximo. Que você, olha, você abre aqui, ó, e aí você deixa o seu iPad, olha que bacana. Ó, deixa eu colocar assim para vocês conseguirem ver. Ele fica de pezinho, tá vendo? Para você assistir as coisas. A capinha de celulares deles também são todas assim. Gente, eu não vou tirar a película aqui, olha. Eu não vou tirar essa película porque, olha, ele vem explicando aqui que você tem que remover para colocar direto na tela, tá vendo? Então, eu vou esperar para colocar direto na tela e aí eu posto aqui para vocês nos stories um vídeo mostrando como que fica nos aparelhos, tá? Mas, gente, o que eu posso dizer? Eu já usei no celular da Samsung e no relógio da Samsung e eu não tenho nem o que dizer para vocês, gente. Porque realmente o negócio protege mesmo, é top, super indico, são produtos realmente de alta qualidade, não é balela porque, tipo, o negócio protege. E temos a participação, lógico, né? Ela não pode ver uma câmera, perdeu até o foco porque o foco vai para ela, gente. Não adianta, o foco vai para ela. E é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a Supcase pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu vou deixar todos os dados da Supcase aqui embaixo para vocês. O link para quem quiser adquirir esses produtos aqui. Mas, lógico, né? Não é todo mundo que tem os mesmos produtos, por isso que eu acho que vale a pena vocês conhecerem todos os produtos deles. Então, todos os links vão estar aqui embaixo no bloco de informação. E lá no blog também vai ter um post com fotinho de pertinho para vocês. Vou ver se até lá, meu marido já chegou de viagem, eu posto a fotinho lá para vocês no produto, tá bom? Mas caso ele não tenha chegado, assim que ele chegar, eu posto aqui nos stories a fotinho com o produto para vocês verem como que... Eu posso até mostrar como aplicar lá nos stories, tá? Então, me sigam aqui, porque daí se vocês me seguirem, não aparece quando eu posto stories para vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, essa dica, que é uma dica maravilhosa. Se eu conhecesse esses produtos antes, com certeza o meu relógio não estaria arriscado, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero vocês em um próximo vídeo.